Salve família Viverde, beleza? Tô trazendo mais um giro de notícias sobre o nosso verdão. Então família, já se inscreva no canal aí quem não for inscrito para acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras. Avante palestra, avante Palmeiras! Torcida Viverde, já deixa aquele like de gostei no vídeo aí pra fortalecer nosso trabalho e ajuda demais o crescimento do canal, beleza? É torcida, estamos novamente na final do Campeonato Paulista. Vencemos nosso rival, os gambás, por 2x0 fora os ameaços, porque poderia ser até umas goleadas aí, torcida. Quem concorda comigo aí já deixa o like e também comentem aí, hein? Poderia ser uma goleada assim histórica na Arena do Entulhão. Por quê? Dominamos a partida, o Everton fez apenas uma defesa durante o jogo inteiro que foi um cruzamento forte na direção dele que ele espalmou para escanteio. Somente isso. Do resto, dominamos a partida contra o adversário que, vamos falar essa verdade aqui, rapaziada, é um time muito limitado, esse time do Corinthians. E espero, com toda a minha alma, que sofra muito no Campeonato Brasileiro, que é o que vai acontecer. E desejamos ao rival apenas o nosso lamento. A tática da Bel Ferreira deu muito certo na minha visão, torcida. Porque exploramos os espaços que o rival dava no nosso campo. O Palmeiras chegava até o gol do Cássio com facilidade. E aos 11 minutos, abrimos o placar após a jogada do Rony, que chutou rasteiro e, no rebote, Vitor Luiz empurrou para o fundo das redes. E o segundo gol veio na etapa final. Aos 30 minutos, após a tabela com o Rony, o Luiz Adriano chutou no canto direito e garantiu a vaga do Verdão para a final do Paulistão, torcida. Foi um jogo muito pegado, porém o Palmeiras se sobressaiu em todas as disputas de bola. Depois do finalzinho ali, o corentiano Luan tentou amenizar o sofrimento dele, tentando provocar uma briga. E ele acabou conseguindo a expulsão do Zé Rafael. Menos mal que foi um jogador que é reserva, que é apenas reposição durante a partida, do que o Luan tivesse levado aí um jogador muito importante, como o Rony, Luiz Adriano, Rafael Veiga e Patrick de Paula. Jogadores fundamentais, entre outros, né, torcida? Entre outros. Eu quero destacar aqui para vocês já também, a gente taca o pau, a gente cobra quando o jogador erra. Vamos elogiar quando também merece, para sermos justos aqui no canal, beleza? O Luan, nosso zagueiro Luan, fez uma excelente partida ontem, foi simples e objetivo. Não fez firula e jogou o fino da bola, ganhou todas as divididas, todas as jogadas em cima dele, ele se sobressaiu e levou a melhor em cima dos corintianos. E vou falar também de mais um zagueiro aqui, que jogou como se fosse gente grande. Tem apenas 18 anos de idade, o Renan, um monstro dentro de campo ontem, torcida. Um monstro, jogou muita bola ontem, rapaziada. Não tem o que falar desse moleque. Esse menino tem um futuro brilhante. Vamos segurar o jogador aí, diretoria, porque esse menino aí vai arrebentar no mundo da bola e o Palmeiras vai ganhar muita grana com esse moleque aí, hein? Mas vamos segurar o atleta, vamos lapidar esse menino aí, para que ele possa decolar no futebol e alcançar os seus objetivos, primeiramente no Palmeiras, beleza, rapaziada? Então, o Renan, show de bola. Gostei muito da atuação do Renan. Tentaram fazer jogada em cima deles, ele ia lá e cortava. Tentava de novo, ele ia lá e tomava a bola. Renan, parabéns, moleque. Jogou muito como gente grande. Sem falar do Gustavo Gomes, torcida. O Gustavo Gomes, ele é comum jogar bem. Não é uma novidade para nós, mas é o Gustavo Gomes jogou bem. Porque senão, vou falar do Gustavo Gomes todas as partidas, praticamente. Mas eu quero destacar isso aí. O Luan foi muito cobrado. Ele errou nas finais, nas decisões. Mas ontem, contra o Corinthians, ele foi gigante. Ele foi guerreiro e jogou muito. E se sobressaiu na defesa lá, hein? Parabéns aí, Luan. Esse futebol que a torcida do Palmeiras espera de você, beleza? Sem contar o meio de campo, dominamos também ali Patrick de Paula, Felipe Melo, o Mike. Muito bem, novamente, o Mike. Vitor Luiz, mostrando o seu talento no ataque. Esse time aí é o time aguerrido do Palmeiras. Luiz Adriano. Luiz Adriano fazendo pivô, voltando no meio de campo, se movimentando, dando opção. É esse time aí que a gente quer ver no futebol brasileiro, o Palmeiras se sobressaindo nos seus rivais. Abel Ferreira. O que é isso, Abel Ferreira? Parabéns, cara. 352, mudou a formação tática do Palmeiras em 2021. Venham com seus métodos. E, no início, sofremos sim. Vêm as críticas, as pichações. Porém, rapaziada, com o Abel Ferreira tendo movimentação no elenco, tendo rodagem de jogadores, tendo tempo para trabalhar, mostrou que o 352 é uma excelente tática, sim, cara. Por que não? Atacamos em 7, defendemos em 3, quando estamos com a bola no pé. Quando estamos sem a bola, defendemos em 5. Primeira linha de 5. 3 zagueiros, 2 laterais. E o meio, o meio fica 5, 4, 1. Apenas o Rony lá na frente. Então, rapaziada, 352 funciona, sim. E a tendência é melhorar, porque agora temos o Kraken de volta, o nosso maestro dentro de campo, o Dudu. Então, esse 352 aí vai virar uma tática fulminante e haja coração para os adversários, hein. Beleza, rapaziada? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da análise minha aí. E se tiver alguma coisa aí que eu deixei passar, comentem aí, beleza? Tamo junto. E uma outra informação aí, torcida, é sobre o Dudu. Após o Verdão oficializar o retorno do jogador, trouxe informação no vídeo de ontem para vocês, fomos muito felizes com essa notícia, fomos dormir tarde da noite, na madrugada praticamente, e tenho certeza que ficou ainda melhor com a classificação em cima dos gambás. O detalhe do negócio do Dudu com o Aldo Raio é o seguinte, torcida. O jogador, ele tem que se apresentar ao Palmeiras no dia 1º de julho. Até lá, no contrato, ele é jogador do Aldo Raio, emprestado. Porém, a diretoria do Verdão trabalha firmemente para tentar cancelar esse contrato com o Aldo Raio. Só que a diretoria do Palmeiras está de mãos atadas, porque isso depende de partir primeiro do Dudu e seus empresários com o clube do Catar. Dudu, inclusive, tem 2 milhões e meio de euros para receber o time do Catar pela multa. Para vocês entenderem aí, rapaziada, o porquê que a diretoria tem essa pressa em cancelar o contrato do Dudu o mais rápido possível. Porque dia 23 de maio, agora, no final desse mês, se encerra o período de inscrever jogadores do exterior. E se até lá, o Dudu estiver em contrato com o Aldo Raio ainda, ele só poderá ser inscrito no dia 1º de agosto. quando abre novamente a janela de transferências. Por isso, o Verdão corre contra o tempo para que ocorra essa quebra de contrato com o Aldo Raio e ele possa voltar a ser jogador do Palmeiras antes desse período. Se o Dudu cancelar o contrato com o Aldo Raio, até o dia 23 de maio, ele será inscrito pelo Verdão. O Maurício Galhotti vai procurar os meios para inscrever o jogador até o dia 23 de maio, beleza? E se ele for inscrito, ele pode ser usado na Copa Libertadores já, pode ser usado na Copa do Brasil e também no início do Campeonato Brasileiro. Então, essa informação, vamos aguardar aí o Galhotti. Mais informações eu trago aqui no canal para vocês, fechou? Tamo junto. Falando agora do futebol feminino, as meninas do Verdão estão jogando muita bola também, não é só o masculino não, o futebol feminino vem arrebentando dentro de campo aí, rapaziada. Fora de casa, o Verdão empatou contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino. A partida não saiu do 0x0, porém, as meninas jogaram muita bola, tiveram combate de entrega dentro de campo e com isso, o time Alviverde se mantém na liderança da tabela e até agora, as palestrinas estão invictas no Brasileirão. E na partida de ontem, o grande destaque foi a goleira Julie, que com boas defesas, a cada dia mais, vai ganhando em segurança e ficando na frente de uma possível briga pela titularidade. A próxima partida das palestrinas é no domingo, dia 23, em casa, quando enfrenta o Bahia, que briga na parte de baixo da tabela. Parabéns aí, palestrinas, jogaram muita bola, possa ser campeão também no Brasileirão Feminino, beleza? Tamo junto aí, meninas, tamo junto. Família Alviverde, esse foi o notícias de hoje, quero agradecer aí a todos os inscritos que nos acompanham, comentam, deixem seu like em todos os nossos vídeos, é um prazer trazer notícias do maior do Brasil para vocês, avante palestra, avante palmeiras!